Ah, não falei, sempre falei, a seleção vai chegar lá. E pra falar a verdade, por várias razões, eu sabia que chegaria. Olha, no primeiro jogo, quando a CBD protestou contra a arbitragem, eu falei, o Brasil quer ganhar o título num protesto. Mas eu confesso que os três primeiros jogos me arrasaram, porque eu vibro, eu xingo como unha. Eu não consigo ver futebol como o meu filho do meio, porque ele se diverte, ele curte adoidado. Quando acabou o primeiro jogo contra a Suécia, eu descabelado, e ele não esquenta, pai. É uma questão de colocação. Nos prometeram um tremendo time e nos deram um time tremendo. E quando terminou o segundo jogo contra a Espanha, ele pra mim, pai, de uma coisa a gente pode se orgulhar, nós temos uma seleção sem vícios. Ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém joga. E o garoto não tá nem aí. É de uma frieza, uma frieza impressionante. Mas antes da terceira partida contra a Áustria, quando o time brasileiro tava entrando em campo, ele gritou pra mim, pai, vem, vai começar os trapalhões. Mas os três primeiros jogos da seleção foram um sufoco, uma aflição. Quando terminou a fase de classificação, eu descobri uma coisa importantíssima. Foi essa seleção que matou Salomão Ayala. E essas duas semanas de futebol acabaram, meus nervos, acabaram. O país almoçou futebol, jantou futebol, respirou futebol, comércio, indústria, tudo parou. Eu tenho um amigo que tá furioso, porque teve que colocar aparelhos de TV em todas as dependências do seu estabelecimento. Que as lojas façam isso, normal. Até os bancos tenham feito isso. Vai lá. Mas esse cara é dono de motel. Mas o jogo contra o Peru... O jogo contra o Peru lavou a nossa alma. A seleção, quarta-feira, parecia filme da Stereo Williams, né? Começa com o Leão da Meta e depois é aquele baile. E falavam tanto no Peru, que o Peru era isso e aquilo e aquilo isso. E a gente viu que o Peru é igualzinho ao Paulo Maluf. É zebra, surpreende, mas pouca gente acredita que ele chegue lá. Mas agora não tem que mexer, não tem que mexer. O time é esse que tá aí, porque afinal nós temos o goleiro menos vazado da Copa. O Amaral. Que aliás, alguns já estão chamando de Santo Amaral. E o que vocês me dizem do fôlego do Disseu? Se o Zagalo era chamado de formiguinho, o Disseu é a formiga atômica. E o que falar do Coutinho, então? Eu conheço, e todos vocês conhecem, uma história muito parecida com o que tá acontecendo com o Coutinho. Vejam, não soa familiar. Foi crucificado pela imprensa, morto e sepultado pela torcida, desceu aos infernos, mas no terceiro dia, sábado, ressurgiu dos mortos. E está prometendo subir aos céus. Olha, a coisa é tão séria que quando o time deslanchou, e o Mário Travalhinho exclamou, graças a Deus, o Coutinho falou, não precisa agradecer. A guerra acabou. Acabou e... Vejo vocês que qualquer outro povo ficaria feliz de estar entre os quatro melhores do mundo. Brasileiro, não. Pro Brasil, a Copa acabou na quarta-feira. Sabe, eu queria que o Brasil jogasse a final contra a Holanda. E aí eu estaria tranquilo. Afinal, há mais de 300 anos que brasileiro sabe como se livrar do domínio holandês. É, mas não deu. Não deu. E mais uma vez, o Peru morreu na véspera. Sabe, vai demorar muito tempo para a torcida esquecer do Peru. Muito tempo. Mas é uma indelicadeza, porque para nós o Peru é um país irmão. Só que para a Argentina é mãe, né? Futebol, é assim mesmo, né? Futebol são 11 contra 11. Só que às vezes acontece se você pegar os 11 contra a favor. Aí, enfim, é 6, tudo bem. Eu confesso, é que eu também me perguntei o que aconteceu com o time do Peru. Mas daí a dizer que foi peste africana é demais. Eu acho que o mal foi terem oferecido prêmios extras aos peruanos para eles ganharem o jogo. Sabe, terrenos em Pernambuco, casas no Guadalajá. E se for verdade o que me contaram, está tudo explicado. Me garantiram que horas antes do jogo, um telefonema do Brasil oferecia um copersuca a cada jogador. Mas o torcedor, me perdoa, na sua paixão ele pode chegar ao desvario, à irracionalidade. Eu tive uma prova disso na noite de quarta-feira, quando um grupo de torcedores exaltados cercou meu carro. E um deles tinha cismado que eu era peruano. Olhem pra mim, eu? Peruano? Aí, disse no carro, pra me identificar, não deixaram. Eu não quero nem saber. Com a gana que eu tô hoje, andou de peru é peruano. Vai levar o carro. Mas a guerra acabou. Acabou e agora é esperar por 1982. E a respeito da Copa de 82, eu já quero dizer o seguinte. Eu não concordo com o técnico que vai ser escolhido, nem com os 22 jogadores que ele vai selecionar. E é preciso acabar com esse bairrismo da CBD. E com o timeco que vai sair daqui, nós não passamos nossa oitava de final. Agora, se no primeiro jogo meterem 3 a 0, tudo já. No futebol existe uma verdade da qual nem mesmo o Sérgio Noronha discorda. O que vale é o gol. E sempre foi assim. Sempre foi assim. O gol consagra um cabeça de bagre e a perda do gol arrasa um craque. Que o gol está acima do bem e do mal. Tanto faz gol de letra como gol de canela, não importa. Se o gol é cavado, se é roubado, se é legal, irregular, o que importa é o gol. A fatura, o gol é o clímax, é o êxtase. E o gol tem o poder de perdoar todos os pecados. Vejam a nossa seleção. O treinador cometeu muitos pecados, a equipe repetiu em vários jogos os mesmos pecados, até a torcida repetiu pecados antigos. Mas é assim mesmo. Em toda a história da humanidade, até hoje, em matéria de pecado, só Adão conseguiu ser original. E Adão? Ninguém cometeu. Mas por quê? Porque o pecado de Adão foi justamente esse. Mesmo impedido, ele fez o gol. Sabe, eu realmente não sei quem foi campeão do mundo, se foi a Argentina, se foi a Holanda. Eu não liguei televisão de tarde, não quis saber de nada. Eu não sei nem se houve o jogo. Havia rumores de que o jogo não seria realizado. A Argentina queria que a Holanda jogasse às três da tarde e ela jogasse às sete, para saber de quantos gols precisavam.